Depois de vermos os mods TNO e Red World de Roy 4, aqui vamos nós para o mais famoso deles, o Kaiser Heist. Esse é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Sendo um mod bem antigo na comunidade de Roy 4, o Kaiser Heist passou por diversas modificações e já foi até mencionado pela desenvolvedora original do jogo no canal oficial deles. Sobre o que se trata o mod, assim como o The New Order, o Kaiser Heist também é um cenário alternativo sobre uma vitória à Alemanha, mas dessa vez do Império Alemão contra a Intente na Primeira Guerra Mundial. Tudo começa da mesma maneira que em nosso mundo, com Francisco Ferdinando sendo assassinado por um ultranacionalista sérvio, a Áustria declarando guerra à Sérvia e iniciando um efeito dominó que gera uma guerra entre a Intente e os Impérios Centrais, com exceção da Itália. Porém, após afundar um navio americano e matar vários civis, o Império Alemão recebe uma ameaça dos Estados Unidos para recuar com seus ataques de submarinos, o qual aceita e acaba atrasando a entrada dos Estados Unidos no conflito. Em seguida, o fronte ocidental continua estagnado e os alemães fazem trincheiras para paralisar os franceses e britânicos, sem fazer nenhuma grande ofensiva e acumulando recursos, enquanto a Intente ficava cada vez mais desgastada. O fronte oriental, porém, seguiu sendo o mesmo sucesso, com a monarquia russa sendo derrubada e sendo instaurada uma república provisória fraca que cai em guerra civil. Os alemães conseguem seus fantoches na Europa Oriental, sendo eles Lituânia, Polônia, Bielorússia, Ducado dos Bálticos e Ucrânia. Os brancos acabam vencendo com a ajuda alemã no pós-guerra, com Hitler morrendo como voluntário alemão no exército branco. Mais tarde, o escritor Boris Savinkov se torna um ditador do país em uma oligarquia ao estilo do Putin. É então que os alemães fazem sua ofensiva final na França, enquanto os austríacos capturam no norte da Itália e os forçam a se renderem, com a Itália sendo dividida entre o reino da Sicília, o Estado Papal e a República Italiana ao norte. A França sofre com revoltas de trabalhadores nas fábricas e tenta reprimi-los com violência, o que os radicaliza e faz com que uma guerra civil ecloda na França entre o governo e revolucionários sindicalistas, que é o equivalente do socialismo nesse mundo. A França assina a paz junto com a Grã-Bretanha, que paga altas dívidas e é obrigada a dar toda a África Central, Sri Lanka e Indochina para os alemães, além de compensações aos otomanos, que embora não tenham feito grandes conquistas, acabaram sofrendo muito com a guerra. Mas mesmo assim a França cai e é instaurada a Comuna da França, com um governo original formando uma república em exílio na Argélia e outros territórios coloniais da França. E nem com isso as coisas se acalmaram, pois a situação só piorou cada vez mais para a entente no pós-guerra, quando o Reino Unido entrou numa situação semelhante ao do Império Russo, com o povo insatisfeito com a monarquia e a polícia reprimindo e matando manifestantes, causando mais terror público. Com a revolução sindicalista na Grã-Bretanha instaurada, a República da Irlanda anexou a Irlanda do Norte, enquanto a família real britânica fugiu para o Canadá, junto de centenas de milhares de conservadores britânicos, que queriam fugir do novo regime, causando uma imigração enorme para o território do Canadá. Mesmo com tudo isso, a Alemanha inteira estava a comemorar a vitória e a nova ordem que surgia sob o comando do Kaiser alemão, mesmo que agora os militares controlassem muito mais o alto comando do país, com o rei ficando apenas como uma figura para o resto da nação. A República Italiana também sofreu uma revolução sindicalista, mas sobreviveu nos territórios de Lombarda e Veneza, graças à proteção do exército da Áustria. Essa que, por sua vez, foi obrigada a dar cada vez mais autonomia para as suas regiões multiculturales no Império, como a Hungria, a Ilíria, a Galícia, habitada por ucranianos e poloneses, e a Boêmia, sendo somente uma espécie de confederação agora. De resto, nada muito grande acontece no mundo, com uma recessão em 1929, bem menor do que o que foi em nossa realidade, e com o mercado alemão só quebrando de vez na Black Monday em 1936, quando começa o jogo. Os Estados Unidos se manteve isolacionista após a Primeira Guerra e sofre com um radicalismo muito maior do que em nossa realidade, com os sindicalistas ganhando força na região das Grandes Lagos, e com o Huelong ganhando o apoio dos nacionalistas no sul. O que depois culminará em uma guerra civil no jogo, com até os estados do Pacífico se revoltando com os democratas, caso o general MacArthur dê um golpe e instaure uma junta militar no poder. Enquanto que no Brasil, Vargas não chegou ao poder durante a Revolução de 1930, e não houve a Revolução de 32, com a política do café com leite continuando até a Black Monday estourar em 1936. Diferente do mundo de TNO, este não se tornou uma versão perturbadora do totalitarismo ou algo do tipo. Apenas se tornou um mundo em constante conflito entre o conservadorismo mais estatista e os sindicalistas, que assim como os socialistas na vida real, querem espalhar sua ideologia e libertar os trabalhadores à força com suas ditaduras. Ironicamente, o mundo seguiu algo parecido com a previsão de Marx na vida real, o qual dizia que a revolução do proletariado viria primeiro dos grandes centros urbanos, como Paris e Londres. Os sindicalistas ao menos se tornam muito mais federalistas do que foram os socialistas em nossa realidade, centralizando o poder nas mãos de um ditador com um culto próprio à personalidade. Não vamos discutir os infinitos caminhos que se pode ter dentro do jogo, mas vale destaque a guerra civil espanhola, que por piada sempre é inevitável nos mordes de Roy Forn, e a inevitável segunda guerra entre o Reich Park, facção da Alemanha e seus fantostes, e a internacional sindicalista, com a possível intervenção da velha entente agora exilada em suas colônias. Uma menção honrosa é de que o fascismo nesse mundo não existe, sendo somente uma variação reacionária do socialismo na Itália, e mais perto a nossa realidade, sendo o nacionalpopulismo para classificar regimes autoritários e conservadores, com normalmente um culto à personalidade. E assim como no TNO, não temos uma ideologia parecida com o libertarianismo, somente o liberalismo de mercado. Isso é algo que falta em muitos dos mordes de Roy Forn, com exceção somente do Capital, que substitui o marxismo pela ideia ancap de Kaiser Redux, um mord que originalmente era um derivado do Kaiser Reich, mas se tornou algo próprio, tendo árvore de focos para instaurar um país libertário nos Estados Unidos, com o Alasca ou com a Nova Inglaterra. Tanto é divertido representações ideológicas em jogos e filmes quanto se torna importante difundir as ideias da liberdade e tornarem elas algo mais comum de serem vistas pelo público jovem, principalmente. Mas sobre essa realidade, o que podemos afirmar dela é que mostra como diferente do discurso dos tais socialistas democráticos, não é só o culto à personalidade ou uma ditadura totalitária que arruína o socialismo. Assim como obras como 1984, mostra uma mensagem ao socialismo como um todo de que mesmo com um sistema de federação ou um sistema hipercontrolado, não existe como escapar da ineficiência de seu sistema, nem aqui e nem no reino do Kaiser. Obrigado por sua audiência, esse artigo foi escrito por Tom Félix, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos de você também, acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais, caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!